O bom humor faz parte da nossa vida. E tem gente que acha que o sorriso não cura. O sorriso é o melhor remédio. E a gente vai provar hoje com o nosso convidado. E é um médico que faz um quadro aqui na TV Tribuna todas as quartas-feiras. Doutor João Responde. Esse cara tá fazendo o maior sucesso, cara, porque a dificuldade é muito grande das pessoas entenderem que a vida tem que ser tratada com humor. E aí eu lembrei da história de um cara, aqueles vagabundos que não gostavam de trabalhar, não gostavam de rir, não gostavam de nada. Tipo Raimundão, não, né? Aqueles caras que não gostavam de trabalhar. E ele só vivia dizendo que estava doente em casa. E a mulher trabalhando, se lascando para sustentar a casa. E aí, quando foi um dia, a mulher disse, vamos no médico que eu vou levar para o médico examinar. Só que o médico era amigo dele, né? Aí chegou lá, quando entraram, aí o médico olhou e disse, eu gostaria que a senhora saísse, que eu vou examinar seu marido. Aí ela saiu, o médico disse, e aí? Ele disse, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, doutor. Aí o doutor disse, tá bom, deixa comigo. Aí manda sua mulher entrar. Aí ele saiu, a mulher entrou. Aí o médico disse, olha, o negócio é o seguinte. O seu marido está muito doente. Ele realmente não pode trabalhar. Então, o que é que você tem que fazer? É dar de manhã um café da manhã bem reforçado para ele. Depois fazer amor com ele, assim. Mas é aquela transa rei, que ele fica deitado sem fazer nenhum esforço, entendeu? Depois você prepara o almoço para ele. À tarde você também dá um tratamento especial para ele, quando você chegar do trabalho. Um jantar especial, um lanchinho antes dele dormir. Tudo na cama para ele não fazer esforço. Tá certo? Ela disse, tá, se você não fizer isso, ele pode ter problemas. Ela tá bom. Aí saiu com ele, entraram no carro, ela foi dirigindo. Aí ele olhou e disse, e aí, meu amor, foi que o médico disse, ele disse que você vai morrer, desgraçado. Na hora, né? Eu acho que mulher é boba.